Bom, guerreiro, quero dar uma dica pra vocês aí, tá vendo o gol aí, eu fazendo a suspensão. Aí eu falei, pô cara, 100 reais pra trocar, os kits patedor é caro, mas ó, tem que desmontar o carro todinho, tá vendo como é que é? Então, o que é bom, custa caro, porque um serviço desse aqui, eu fazendo, o cara vai passar 3, 4 anos, sem nunca mais pisar numa oficina por conta disso, entendeu? Porque eu sou um mecânico ultra-megazord, entendeu? Eu sou o cara, valeu.